E aí galera, estou falando meio baixo porque já são 1h50 da manhã e meus pais estão dormindo. Porém, hoje é dia 27 de setembro e hoje saiu um vídeo que está bombando, é a música do J-Hope, Chicky Noodle Soup, e está bombando e muita gente me pediu para fazer um vídeo dançando do challenge. Vou fazer, provavelmente quando esse vídeo sair, já vai ter saído o challenge lá no meu Instagram, mas antes disso, irei fazer um react. O vídeo saiu há 18 horas atrás, está todo mundo comentando, então vamos ver se o vídeo é bom mesmo, né? Brincadeira, tem muita gente comentando sobre o vídeo, falando para fazer o challenge, tem muita gente postando o challenge, tem muita gente fazendo muita coisa relacionada a esse vídeo, então irei fazer um react para vocês. Então, vamos ver como é esse vídeo mesmo e vamos lá, né? Vamos lá. Então 5, 6, 7, 8. Uma dancinha já, dancinha já. Ok, ok. Ok. Na rua. Estilão hip-hop. Aqui não é seu. Ok. Ok. Tá tipo... Aparece o braço. Mano, olha esse jato. Ok. Ó, olha as caras. Já abre o hip-hop antigo. Olha só lá nos passinhos sociais. Ok. 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 Nossa. Back J. Maravilhosa. Maravilhosa. Ó, meio rosa, brilhante, neon. O cenário é sempre o mesmo. Mas... Passinho, passinho social, passinho social, passinho social. Passinho social, passinho social. Let's go, let's go. Tick-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no- Let's go Do nada Toma bounce Ok, agora é as ladies Let's go Let's go Let's go Do nada Sai de trás Um paxe de galinha também De chicken and a soup Ok Tá vindo Uh, olha os carros Let's go Mega kill agora, mega kill Everybody Tá chegando Let's go Let's go Ai 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 Let's get it 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 Ok, ok Prégo Prégo É Nega plus Let's go Ok, nega so Nice 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 Everybody come on Oh, hip hop is ready to put them all on there Yes Oh, freestyle Improviso Let's go Let's go Let's go Let's go Olha o que eu amo nos assalines agora Mas eu não conheço Mais Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Uh Light fit Let's go Let's go Let's go Let's go Hi 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 Uh Olha o final da gravação Vai até arrepio, mano Olha essa vibe Let's go 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 Nice Mano Mandou muito Mandou muito Mandou muito Acertou Acertou Não tem como Hip hop Passos sociais Vibe Mega crew com dançarinos Mano E o cenário Tipo Nada muito Nada exagerado Mas Faz sentido Com Com a música Com a proposta Acredito eu E Beck J né Maravilhosa também Muito bom Muito bom Provavelmente quando vocês tiverem assistido esse vídeo Já terei feito o challenge Mas já pra deixar aqui meus Comentários Minha opinião Que tipo assim ó Top Tipo assim Ele fez o simples E o simples Às vezes é algo incrível Então Menos é mais Foi o que ele fez Mudou o cenário O cenário sempre foi o mesmo O que Deixou A música O vídeo Daora Foi A coreografia Eu acho que tem a letra Tem J-Hope E o Beck J né Mas também tem toda a dança Que faz O contexto inteiro ó A música O vídeo inteiro ficar Lá em cima Top Não é à toa que tá bombando Mas É isso J-Hope Um dia a gente marca um café Um jantar e Aí a gente só dá uma dancinha de Ok Ok Check